Também segue se preparando para conquistar uma vaga na semifinal do Paulistão. É o Corinthians que aproveita a folga no calendário desse meio de semana para preparar a equipe que no sábado enfrenta o Red Bull Brasil na Arena. Por isso, o repórter Filipe Esboril esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Semana cheia de treinos e jogos só mesmo no sábado. Situação difícil de acontecer, mas é o que o Corinthians está vivendo às vésperas da partida decisiva pelas quartas de final do Paulistão contra o Red Bull Brasil. A partida seria no domingo, mas a pedido da polícia militar e da detentora dos direitos de transmissão, o confronto foi antecipado para sábado, às 4h20, em Itaquera. O adversário do Timão é pouco conhecido dos jogadores e da comissão técnica. A única vez que se enfrentaram foi no ano passado. Para este jogo, Tite ainda não sabe se poderá contar com o Rodriguinho, que ainda se recupera de um problema muscular na coxa esquerda. O jogador não treinou nesta quarta-feira. Além disso, Tite esboçou o time titular e deve ser o mesmo, sem novidades, com Elias no meio campo. Na Libertadores, os jogadores vão acompanhar pela TV a partida entre Cobressal e Serro Portenho, torcendo para um insucesso do time paraguaio. Se isso acontecer, o Corinthians estará classificado para as oitavas de final do torneio sul-americano. Reforços ainda são aguardados pelo técnico Tite, para a disputa da sequência da Libertadores e do restante do Paulistão. O clube tem apenas mais uma semana para contratar um atacante e um meio campista. Setores carentes, segundo a comissão técnica. A boa notícia para o torcedor corintiano está fora dos gramados. Nesta quarta-feira, a diretoria do Timão anunciou a renovação de contrato com o patrocinador Master, que vai estampar a camisa do Corinthians novamente. A Caixa Econômica Federal pagará por uma temporada 30 milhões de reais. E desta vez, neste acordo, estampará apenas a parte da frente do uniforme, dando a possibilidade ao Corinthians de vender os outros espaços. A expectativa é que o Timão possa arrecadar até 40 milhões de reais. A Caixa Econômica Federal pagará por uma temporada 30 milhões de reais.